Nossa história, nossa história Cabral não descobriu, foi o índio que plantou Pau Brasil, nossa história Chegaram de mansil, dando uma de santil Mudaram a nossa língua, misturaram nossa cor A nossa história Quando a cabela chegou, a doença também chegou A bactéria também chegou, tudo de ruim começou Em nossas terras Índio não roubava, índio não matava, índio não queimava O índio não desmatava a floresta O índio era feliz, índio tinha libertado Índio não tava velado, hoje o índio é debochado Além do homem branco É tomar por nós, vai lá ganança pro Brasil Passando tudo o que fez com nós Porque é tomar as terras Tomar as terras É tomar por nós É tomar por nós